Vem, gente! Vem, vem! Vem, vem! Vamos começar! Mãe, vem, mãe! Pai, grava aí pra gente, pai! Grava aí pra gente! Pronto, tá gravando! Gente, como vocês sabem, eu e o Henrique estamos grávidos! Pai, deixa a câmera deitada, ninguém fica de pé! Saco! Sogrinho, filma de lado! Ah, tá! Não, não! Não você de lado! A câmera! Deita! Ah, tá! Isso, isso! Desliga e começa de novo! Foi! Tá gravando? Vai logo, saco! Bom, eu e o Henrique estamos grávidos e a gente vai descobrir com vocês se é menino ou menina! E se vocês estão aqui, é porque vocês são muito importantes pra gente! Ou são ricos e costumam dar presente bom! Bom, é aqui que abre pra saber já, né? É, mas peraí, peraí! Gente, e aí? O que vocês acham? É menino ou menina? Menino! Vamos ver! Mas e vocês? Vocês acham que é o quê? Eu acho que é menino! Ele jura que é menino, mas eu acho que é menina! Peraí, mas o que vocês querem? Ah, eu acho que é menino e eu queria menino também! Eu tenho certeza que é menina, mas eu também queria menino! A gente quer que venha com saúde! Menino ou menina, o que Deus mandar, a gente fica feliz! É, o importante é ter saúde! Sendo menino ou menina! É, foi o que eu falei agora! É! Vai ter saúde, sim, se Deus quiser! Amém! Amém! Vamos ver? Eu tô super ansiosa! Vamos que eu também tô, vai! Vai, gente! É menino ou menina? Menino ou menina, gente? Vamos ver! Menino! Menina! Um, dois, três e... Já! É menino! É menino! Não! É menina! É menina! Tá doida? Verde é menina? Verde é menino! Tô confusa, na verdade eu nunca vi verde! Nem eu! Gente, normalmente pra mim azul é menino e rosa é menina! Eu sempre vi isso também! Bexiga rosa ou azul! Eita, pega! O que é isso então, gente? Meu filho não é! Ou está grávida do Shrek ou do Hulk! Para de ser bobo! E agora, gente? Só vê quem colocou as bexigas aqui! Quem colocou as bexigas aqui? Teu primo, Robson! Ele deixou aqui e saiu! Gente, verde é menina! Aonde que verde é menina? Só se for no teu mundo! Menina é rosa, amarelo, vermelho... Menino, azul, verde, preto... Verde, gente! Não sei, sei lá, só se estiver grávida de uma planta! Estrepou no pé de manga! Estrepou no pé de manga! Babaca! Ô, animal! Olha lá o Robson! Ô, Robson! Oi, gente! E aí? Eu caramba, moleque! Você é seu idiota! Estou grávida de menina ou menina? Saiu bexiga verde? Não é, gente! Verde! Porque ainda é um bebê! Ele não tem sexo definido! Eu peguei o exame, conforme vocês pediram, e vi o resultado! Cara, mas isso é coisa antiga, retrógrada! É coisa de médico! Mas não dá pra saber o sexo mesmo! Do que você tá falando, cara? Pessoal, meu braço tá doendo! Preciso ficar filmando! Não, pai, pode parar já! Não, sua grávida, pode entrar! Vai, pode entrar lá! Fala, Robson! Do que você tá falando? Gente, as crianças não nascem mais com sexo definido! Ideologia de gênero! Hello! Ah, seu filho do... Calma! Calma, amor! Ei! A família tá toda reunida aqui, os amigos... Estraga a tarde! Desculpa! Olha aqui, seu endemoniado! Filho de satanás! Estudante de filosofia de Universidade Federal! Fala pra mim! O que que tinha no resultado do exame que você pegou? É menino ou menina? Cara, mas não é... É menino ou menina? Menino. Você tá falando sério? Tinha pinto e tudo no ultrassom? É menino? É menino? É menino! É menino! É menino! Sabia! 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 Tá escrito menino. Mas pode ser que mude depois. Ah, seu perdido filho da mão que fuça! Vai aceitar Jesus, seu cara de erros! Três e... Já! Caramba! Não vai ser jeito, não! Não vai ser jeito, não! Três e... Já! Só subiu duas, pera! Que tio! Eu tatuando, né, filha? Ah, tá! Desculpa, eu achei que você tava me esboando! Desculpa! Desculpa! Língua! Língua de novo! Língua de novo! Olá, atenção! Atenção! Verde é menina! Não, peraí, 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 peraí! Fala mais um pouquinho que a gente não entendeu o que é pra esperar! Tá! Tem um gente antes... Gente! Verde é menina! Tá! Obrigada, Thiago! Pode? Peraí! Você tá grávida de uma planta, trepou no pé de manga? Ai, minha unha que... Ai, peraí! Ai, peraí! Ela enfiou a unha! Ô, Joana, você tem o cabelo que ele... Ela enfiou a unha! Nunca vi alguém fazer assim, ó... Vai! Qual é que isso é endemoniado, filho de satanás, estudante de filosofia em Universidade Federal? Fiquei sem fulano. Três e... Gente, ela não tá grávida. Era a Gases. Podem ir embora. E aí, galera! Esse é o vídeo de hoje. O vídeo sobre chá revelação. E acho que é um período bem propício pra gente fazer esse vídeo, né? Que você pode dar risada, brincar e refletir também. Porque a gente tem visto muita hipocrisia nesse sentido, né? Pessoal distorcendo a fala da ministra Damares. Ai, menino azul, menina rosa. Ele pode escolher a cor que quiser. Gente, a questão não é essa. Acho que tem um pouquinho mais de inteligência. Percebeu que a fala é sobre ideologia de gênero. E a gente pôde brincar aqui com esse vídeo. Eu espero de verdade que você tenha gostado. E se você gostou, é aquilo que eu peço sempre. Deixa seu like. E escreva nos comentários também a sua opinião. O que você acha disso? Esses artistas que fazem esses posts e tal. Eles são burros ou mal intencionados? Gente, escreve aí também. E se puder, gente, se inscreve no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreve aí. Clica no sininho pra não perder nenhum vídeo novo. E óbvio, deixa nos comentários também sugestões de outros vídeos que a gente pode fazer, etc e tal. Mas o principal, gente, o principal é esse daqui. Bora mandar esse vídeo pra todo mundo. Já copia o link já. Manda no Facebook, WhatsApp. Bora bombar que esse vídeo tem que estar em primeiro no YouTube, tá bom? Um beijo pra vocês. Semana que vem tem vídeo novo. É nóis. Valeu.